Música Oi pessoal, tudo bem? E aí galera, beleza? Vocês já ouviram falar da maior torre japonesa aqui no nosso país? Ela existe e está aqui em Ribeirão Pires A gente veio para cá para conhecer e para compartilhar com vocês Agora a gente está aqui no Taiti Nautica Club Porque iremos de lá para lá de barco O barquinho se chama Koryou, né amor? Isso E é um barquinho lindo que tem um dragãozinho na frente A gente vai mostrar para vocês E ele nos leva até o Templo Luz do Oriente Onde tem a Torre Miroco Que a gente vai mostrar para vocês tudo certinho lá E aí E aí Antes de fazer essa travessia, identificar essa ponte aqui na torre, no complexo, ou melhor dizendo, eu tenho outras duas, mas com significados distintos também. Na rota sagrada eu tenho a ponte Nakahashi, ela é usada em especial em dias de cerimônia por membros e oficiantes. Antes de a gente entrar lá pra cima no templo, a gente tem que fazer o processo de purificação das mãos e da boca aqui na pia Chuzuya. Eles falam que você tem que lavar a mão esquerda primeiro, por que esquerda? É porque é a mão do lado do coração e eles acreditam que é o lado que você está mais próximo de Deus. Depois a direita e depois as bocas, porque você vai pro templo e você vai exprimir palavras pra entidades e pra isso sua boca tem que estar purificada. Vamos lá? Bora! Agora a gente está aqui na frente de uma pagoda, que é a torre Miroko, a torre japonesa. E é bem legal, a gente teve uma instrução até aqui de um guia explicando como funciona, explicando um pouco da religião. A divindade aqui é o Kanon, tem uma estátua ali dentro bem bonita dele, de 8 metros de altura, ela é folhada a ouro, linda, linda demais. O templo por dentro em si é muito bonito, infelizmente não pode filmar, mas aí fica como um convite pra vocês, pra vir conhecer pessoalmente. Teve uma cerimônia aqui também, uma oração em japonês muito bonita. Ele explicou também sobre essa parte aqui de cima do telhado de ouro, né, essa parte, só essa é do primeiro andar. As de cima, elas são pintadas em dourado pra dar a mesma cor, mas não é tudo folhado a ouro. Dizem também, né, eles explicam que a estrutura não tem prego, não tem prego e... É, elas são todas encaixadas umas na outra, né, não tem prego, não tem parafuro. Só que não é toda a estrutura, ele explicou que é só essa parte aqui de madeira que é encaixada uma na outra. É, e isso torna essa torre única, né, aqui, porque ela é vazada toda por dentro, assim, então a estátua, ela tem 8 metros e ela vai até o quarto andar ali da torre, mais ou menos. A gente pegou aqui um omikuji. Eles dizem que antigamente, o povo japonês, até hoje, né, eles pedem para as divindades, orientações, sempre que eles vão tomar qualquer decisão, e aí tem esse papãozinho aqui, eles pedem para a gente escolher um, fazer um pensamento, né, de alguma coisa que você deseja muito, ou simplesmente ter um pensamento positivo quando você for abrir pra ler. Vamos ver qual que é a mensagem. E o legal é que você pode pegar para você ou também para uma pessoa próxima, né. Isso, você pode pegar para você ou para uma pessoa próxima, para alguém que você queira, 5 reais, né. É só você mentalizar a pessoa, pensar positivo. Muito boa agora, vamos ver o que vai aparecer, qual será a minha mensagem. Para corresponder ao coração de Deus, seja uma pessoa que sempre deseja a felicidade do outro. Olha que legal. Bonitinho, né. Agora vamos ver o céu? Bora. Quer ler pra mim? Vou ler. Vai mentalizar aí alguma coisa muito boa. Pronto. Nossa. Nada existe no mundo mais precioso que a vida. Agarrem-se a Deus para torná-la mais longa. Depois que o Wellington teve... Até arrepiou agora. O infarto dele. A gente fez tanto, né, sobre a vida, aproveitar a vida. Tem uma vida legal, né. Tem uma vida mais longa, né. Mesmo que seja curta, tem uma vida mais longa. Exatamente. Vamos conhecer mais? Bora. Pessoal, olha que legal. O Jardim Zen. Bem perfeitinho, tá vendo? Dá vontade de pegar assim com a mão e espalhar tudo. Você quer fazer arte, né? Você fala que não pode, de forma alguma, pisar aqui. Mas é bem perfeito, olha. Lindo. Parece as castelinhas de areia que eu fazia. Aham. Bom, vamos mostrar agora as outras partes aqui pra vocês com calma. Aqui a gente tem a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que foi encontrada por pescadores, né. E Kanon também, também foi encontrada por pescadores em Tóquio. E o reverendo japonês que veio pra cá, pequeno, e construiu esse templo, se apegou na fé, né, na história de São João Batista. Por isso que tem essa imagem dele aqui, porque ele era devoto. Agora vamos ver o restante? Bora. Bora. A gente tá aqui, em frente às cerejeiras, que é a árvore mais fofinha que existe. Olha só, pessoal. Lindo. Lá no Japão, em maio, fica... Nossa, fica muito lindo. E ali, vamos ali mais perto, tem o Pinheiro Negro. Tem toda uma história em cima desse, do Pinheiro Negro, né, uma tradição. Eles falam que as entidades, as divindades, utilizam dele como um canal pra se conectar com o mundo, né. E também falam que ele dura mil anos, não importa o frio que passa. As folhas resistem a qualquer temperatura gelada. E aqui tem algumas cartas no lago, ali também tem algumas, umas árvores de pé. Tinha um tucano, logo que a gente entrou, né, eles falam que tem alguns animais, até lagarto, né, aparece por aqui. E ali é o perigo. O jardim é muito bonito, né. É bem ligado à figura, à cultura oriental, né. A gente admira muito. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso passeio. Espero que vocês tenham gostado. Tem tempo limitado, foi uma hora e meia. Tem a explicação do guia, mais o tempo livre pra tirar foto e filmar. Então, a gente tentou aproveitar bastante e também compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai mostrar mais um pouquinho aqui da área do PIR, como que funciona. E é isso. Como sempre, a gente vai pedir pra vocês seguirem a gente no Instagram, curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá bom, pessoal? A vida é uma viagem em um. A vida é uma viagem em um. E até a próxima. Até. E até a próxima.